Baixados da Shopee para diferenciar o seu quarto. Impossível você não querer comprar. Se liga no primeiro, link dos produtos na BIM. Mini impressora de fotos. Luzes LED por do sol. Mini abajur cristal. Caixinha de música Blutos. Tô interessado. Você bebe, você fuma, você trans. Tudo isso sua amiga contou. Não fumo, não bebo, só trans. Que desafia só o seu.